E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Vou acabando contigo com aquele flow supremo. É o flow Detroit. Ah, não foge. Confiado caralho. Muito chato, ninguém gosta de isso. Então vai pra casa. Já sabe, lá ele. Já foi, já voltou. Lá ele de novo. Acabo contigo, tranquilo meu mano. Manda sua rima pra frente do povo. A rima na frente do povo. Calma que eu faço, essa é a verdade. A rima na frente do povo. E o MC a frente da sua mentalidade. Tem sério, você não quer ser sério. Se eu não quer MC que dá pancada. Então prepara que é porrada. Então prepara que é sem mistério. Johnny, você não mandou um ataque. Eu não entendi. Você tá tentando desestabilizar. Não fazendo free. Esse aqui que é o rei do tanque. Agora nós questiona. Só que eu sou o rei que tanque nenhum detona. Sabe, eu sou o rei da batalha de sangue. Sabe que eu detono os tanques. Na moral, meu mano. Então se acostuma. Você é o rei do tanque. Você também é o rei. Você é o rei de porra nenhuma. Isso você é que tá falando. Falou até que vai detonar. Mas calma que eu tô no plano. Vou rimando. Sou insano. Sabe o que eu faço? Pesado igual o Pericles. Tipo o Detona Ralph. E essa cara pra dentro. Conserta, Félix. Pesado meu mano. Eu sou dele um só caminho. Pesado igual o Pericles. Coitado. Tá magrinho igual o Tiaguinho. Vá pra puta que o pariu. Acabo contigo tranquilo. Te destruo nos beats de drill. Midi. Não. Não. Cê não destrói no beat. Que é o que encaixa e faça é sem limite. Cê sabe que rimando. Nessa daqui você ficou no chão. Aprendeu como é que faz um flow de drill. Liga na próxima participação. Você aprendeu. Assim que faz é seu bagulho. Você nos deu. Tem que picota que eu estou falando. Isso não é flow de drill. O que eu conheço aí é soletrando. É soletrando. Mas calma que rimando sabe que eu sou insano. Então vou soletrar. E ele vai se fuder. O cara que vai te ganhar. B-R-E-N-N-U-Z. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. 3, 2, 1, rima! Eu me fico um profeta. Cada palavra que sai da minha boca sou igual poeta. Por isso eu sei a guerra e eu também a paz. Por isso essa batalha é Barreto e Barrabás. Leva a paz, eu sou Maria. Eu não sou um profeta, eu sou a própria profecia. Por isso deve ser entender o que você conduz a profecia. Que a escuridão ia trazer a luz. Você é a profecia, você é a profecia. Eu sou como a praça da noite, choro do dia. Por isso que minha rima é perfeita. Você é a promessa dita, eu sou a promessa feita. Mas é verdade não, aliado. Não é promessa, tudo que eu faço é jurado. Por isso mesmo que eu faço improvisado. Se a promessa é não cumprida, eu sou profeta pro... Ah, procurado. E eu tô te achando. Fazendo um improvisado, eu tô te salvando. Não trave, senão eu vou travar também. Eu preciso de dois pés no acelerador pra ir a mais de cem. Só que quando eu era do recreio, não tem acelerador, eu sou o pé no freio. Por isso mesmo eu não se intromete. Hoje eu trago o seu freio e eu nem sou a tal do Prédio Freque. É desse jeito que eu ouço a luz na caverna. Abandono o carro e começo a correr com as pernas. Por isso eu trouxe a minha mensagem. O seu carro é lindo. E o seu pé zero quilometragem. O que me disseram? Isso foi um dia que algo me propuseram. Não tenha um carro. Isso me disseram. Comprei o carro pra compensar o que minhas pernas fizeram. Eu começo o meu freestyle com paciência. Mas não muita delicadeza. Pois minhas rimas contem frequência. 20 do Eminem que veio de Detroit. Isso não é coincidência. Eu sou o que me peguei. Eu sou o que me ativista. Nunca me arrepender. Eu vim pra amassar. Até porque, mano, você se atrapalha. Eu vou fazendo essa aqui, mas você só um canalha. Porque o Breno chega aqui e batalha. Vou fazendo essa fita, sabe que aqui eu já não dou falha. Porque meu rap não é migalha. Se é o caramelo, eu meto o punch e esse cara amala. Aí você vai entender, por isso você rala. Eu faço isso, mano, eu nem nasci em pau rala. Mas o Breno faz o verso que é bom. Tipo assim, mostrando, mano, todo o meu dom. Independente se a quantidade de adjetivo. Ou de todos os métodos pejorativos. Seja limitada, minha guima é improvisada. Tento várias palavras, mas todas foram inventadas. E aí, vamos lá, mano. 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 E aí, manda a vibe. É um filme na 8 Mile. Faz favor, só ganha aqui quem manda mesmo mais freestyle. Se você achar que é o bala, fala de detróide, arranca barulho. Quando você entender essa porra, você vai valorizar guarulhos. Vai parar de ficar pagando com o nome de outra quebrada gringa. Faz favor, rima mais e menos giga. Porque não adianta nada ficar com o flowzinho e forçando. Não é coincidência, nós de novo eu te amassando. Isso daqui é a realidade que acontece. Infelizmente, meu parceiro, se não manda rap, perece. Essa porra é uma seletiva pra chegar no final do estado. E não adianta nada ser seu momento mais hypado. Foda-se, já não quer saber se debate é lírico. Agora eu mostro pra você. O meu império é empírico. É muito menos do que isso. Porque não tem hipocrisia. Curpo, rimas e fogo. Isso aqui é pirofagia. Sacou? Malabarismo com a sua mente. Quando o beat voltar, eu acabo o componente. Porque agora, mano, esse clima é de suspense. Cê sabe bem. Que, mano, se cê não rimar, agora eu vou amassar. O bagulho é bem louco, mano. Desse jeito não é bem pra comprar. E não tem como compactuar. Se achando que é um filme, eles tão vendo o filme, mano. Mas já vai acabar. É no primeiro take. No segundo corte. Talvez o roteiro fale que nesse final tem que vencer o mais forte. E por isso, infelizmente, mano, você se fode. Aqui que tá o caramelo e não o rei do Detroit. Cê é louco, pega a visão. Pra ser rei, meu parceiro, cê tem que ter a direção. Então saiba muito bem. As ideias, a rima é pros amantes. Pra ser um grande rei, seja um grande principiante. Então, vem tranquilo e vai vivendo. Que a rua é muito louca, a plebe toda tá te vendo. E nesse momento, meu parceiro, é o tempero que tá faltando. Mas aqui tá tendo. Ó o mais louco dominando o reino. Ae, eu faço a química e sua mente enchiante. Você fala até que você é um principiante. No Detroit, eu fui um principiante. Quantos que comentam, cê sou um principiante. Só que, mas que adianta, não adianta. Eu tô saletado e você vira janta. Falou que já me venceu. Ela acredita, ganhou do branco dois meses atrás. E agora é outra vida. Puso na sua cara. Cê vai entender que aqui eu tenho a Guimara. Cê sacou? Eu tenho agora. Mas sobre quem tem o black mais bonito. É sobre todas as trajetórias. De todos os black. De todos os moleque. Tá ligado, nego? Que eu faço essa track. Com um salve pra geral, barreto e pro Derek. Já disse, eu não faço Detroit. Isso é G.E.G. O que é o gordo? 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 A filha, essa rima é do gordão CN. Não leva mal. Rima decorada pra passar. Na seletiva do regional. Vem com o original pra te matar. Cê mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva. Igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Justiça do sistema. É um bom quesito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima. Que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso, que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Um erro em cima de um beat. E você mostra seu limite. Vem aqui com uma rima decorada. Renato Rusto disse. Quals palavras que não foram ditas? E quais rimas que o aqui não foi pensada? Exatamente. Mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe. Não puxo um gatilho. Renato Rusto. Seu problema é com pais e filhos. É. Com pais, com filhos, com netos. Que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco. Eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. E do desaceto. Oh, 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 oh. Eles gritaram pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole e não vê o quanto eu tô trabalhando duro. Por isso agora eu te enduro. É realmente você é um feto. Achou que ganhou prematuro? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Assim, não tem erro isso aqui. É elite, isso aqui. E agora a vida do Habibis. Falta o CCG no contra o Brenos. Então eu vou pegar a virada mesmo. Eu faço aqui, mas que é foda. Eu tô surpreendendo. Tem dois tipos de gênero. Eu vou explicar. Uns que realizam desejo. Outros que deixam desejar. Aí eu entendi que eu vou pisar. Faça aqui. Eu vou contabilizar. Pego a virada do beat. Ele tá comigo. Eu faço essa parada. Sabe que eu já me intrigo. Vai entender que eu assemelho. Eu mudei o black. Beijo o chão por você chegar no meu cabelo. Gan, 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 gan. Faça unida é tipo tiro. Bang, bang, bang. Tipo Deadpool no Marvel vs. Kato com três. É a primeira vez e virou preguês. Yeah. Vem lá, baby. Vem lá, caralho. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Yeah, yeah. Let's get it. Tá ligado? O que que quer que gatilhe igual parafal? Mano, eu não sou um gênio, mas o verso é genial. Cê tá ligado? Não perco o foco. Você apaga ou cê tá preto? Então arriscaram logo o fósforo. Cê tá ligado? O que você vê de um elefante? Porque aqui se sabe que o cabe é forte. Bate de frente que você é prepotente. Calma, abre a blusa. Tocam calor, seu demente. Tá ligado? Você é boçal. Agora eu te mato que meu verso é fatal. E aí, Brenos? Você é esquisita. Você perdeu o cabelo. Perdeu sua kriptonita. Sabe o seu nome nesse cenário? Olha o Natacaro, o achilário. Olha ele todo sério. Tá ligado? Que o cabe pega e bata no dialeto. Dá sorrisinho. Cê tá famoso. Tá ligado? Que esse é o alvoroço. Só que eu mando aqui... Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários... Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.